MÚSICA Vivi sozinha, sem amor E esse tempo eu fiquei a esperar Você não vê e eu vi a minha vida se acabar Eu sei que o meu mundo Perdeu o encanto sem você Mas quero que entenda Que faça tudo pra esquecer Até a chuva que cai vem recordar E o que a mim mesmo eu jorei Nunca vai me aceitar Depois de tanto tempo Eu soube que você voltou Não tem mais alegria Vivi sozinha, sem amor E esse tempo eu fiquei a lhe esperar Você não vê e eu vi a minha vida se acabar Eu sei que o meu mundo Perdeu o encanto sem você Mas quero que entenda Que faço tudo pra esquecer Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Legenda Adriana Zanotto